Música Muito boa noite a todos, estamos no ar com mais uma edição do programa Lagoa Mais aqui na Lagoa TV Eu sou Volter Santos e hoje nós temos importantes novidades na área de educação aqui na região E principalmente você que mora em Sentinela do Sul, moradores de Sentinela do Sul tem uma grande novidade chegando na cidade A cidade de Sentinela do Sul terá a partir de agora pós-graduação, cursos de pós-graduação Quem está ofertando esses cursos é justamente a Uniaselv, que já aplicou um curso de pós-graduação aqui em Direito, em TAPES Já está com a graduação em Direito, em TAPES e agora está chegando com a pós-graduação na cidade de Sentinela do Sul Como é que vai funcionar esses cursos de pós-graduação em Sentinela do Sul? São diversas modalidades, ele é um curso sem presencial, ou seja, tem um professor, um tutor que vai até a sala de aula uma vez por mês E o restante do material ele é feito online, ou seja, além do aluno receber as apostilas Ele também pode ter um acompanhamento online, mas vai ter os seus colegas, vai ter justamente a presença também de um professor na aula E tudo isso já está alinhado com o Sentinela do Sul e a Uniaselv E por isso a gente está trazendo essas informações na edição de hoje do programa Lagoa Mais Para justamente já convidar os alunos e profissionais de Sentinela do Sul Dizendo que já tem esta pós-graduação A gente vai passar um número para você que se interessa em realizar essa pós-graduação Que é o número 995560971 995560971 O número está passando aqui embaixo Para justamente você se inscrever Quando começa essa turma de pós-graduação em Sentinela do Sul? Assim que fecharem a etapa de 20 alunos Ou seja, com 20 alunos já tem também esse curso de pós-graduação em Sentinela do Sul É uma novidade muito importante aqui para a região Que a gente traz E claro que a gente espera que todos façam a sua inscrição Porque realmente poder realizar uma pós-graduação no seu município É algo que a região antes não tinha Antes os alunos tinham que pegar ônibus, viajar Tinha todo aquele gasto com a passagem E agora estão tendo a oportunidade de ter justamente esta oportunidade Em Dom Feliciano e Amaral Ferrador Também a UniaSelv está chegando com seus cursos de pós-graduação Por lá a inscrição pode ser feita no número 998262651 998262651 Você pode inclusive entrar em contato diretamente pelo WhatsApp Se você quiser fazer esta pós-graduação E isso é uma informação muito relevante na área educacional Aqui para a nossa região Que a gente faz questão de contar em primeira mão Aqui no programa Lagoa Mais Movelaria Campus Você planeja, nós executamos Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha Ambientes que refletem sua personalidade Quer conhecer mais? Siga nossa página Facebook.com.br Contato Movelaria Campus A sua casa vai ficar ainda mais linda Com a Movelaria Campus Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida A padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil Um prédio amplo Atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses A partir de agora, quem sofre com dores nas costas Dores na coluna e dores de cabeça Pode procurar o quiropraxista James Bauer Ele está anunciando um novo consultório Que vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio ao lado do Parador Pub Na rua do Ministério Público e do Foro Passe agora mesmo e marque uma consulta Anote o telefone e o WhatsApp 996778480 Música Música Música